Fala aí galera do Embarcados, como é que tá? Beleza? Bom, agora a gente vai fazer um vídeo aí de unboxing da Raspberry Pi B Plus ou do Raspberry Pi B Plus, né? Fica ao seu gosto de chamar de ela ou ele, né? Bom, essa placa ela foi fornecida pra gente pelo pessoal da Filipe Flop, né? O endereço do pessoal tá aqui embaixo na descrição do vídeo pra quem tiver interesse em adquirir a Raspberry Pi B Plus ou até outros produtos bem interessantes, acessem lá o site. Bom, vamos lá fazer aqui o unboxing. Essa placa foi mandada pra gente via SEDEX. Vamos ver aqui a melhor maneira de abrir ela. Vamos lá. Novamente com a minha delicadeza de elefante. Vamos lá. Legal. Olha, veio aqui uma quantidade de fandangos brancos. Cuidado se vocês tiverem filho pequeno em casa, né? Não deixem isso espalhado. Olha, gostei. Vem bem protegida, né? Isso é importante que a gente sabe que os Correios não têm muito cuidado com as nossas encomendas, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui. A caixinha é bem interessante. Gostei. Ela é uma caixinha bem feita. Tem um design interessante aqui. O pessoal da Filipe Flop colocou um adesivo com o logotipo do site deles. Lembrando que essa daqui é a Raspberry Pi, modelo B+, que foi recentemente lançada com algumas melhorias. Eu vou falar das melhorias no próximo vídeo de review e a gente vai comparar com o modelo B antigo, né? Então aqui a placa veio no saquinho antistático. Legal. Aqui vem algumas informações importantes, né? Acho que é comum na outra Raspberry Pi também. E aí aqui está a Raspberry Pi. Legal, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e no próximo vídeo a gente vai detalhar as coisas que vieram a mais nessa placa, as diferenças, né? Então aguardem o próximo vídeo aí, pessoal. Obrigado por terem assistido e não deixem de curtir o nosso vídeo, assinar o nosso canal e compartilhar com seus amigos, né? Queira ou não, isso ajuda a gente bastante. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.